Nós estamos aqui no novo depósito de lixo de Campina Grande. Na verdade, nós teríamos o objetivo de entrar, mas fomos informados de que a entrada estava proibida. O que é estranho. Na verdade, não se sabe por que a proibição de que a gente pudesse entrar para conhecer essa nova área. O fato é que essa história do lixo é uma história muito mal contada para o povo de Campina Grande. A informação que nós temos é que o contrato do Atejo Sanitário Costinano não encerrou. E, de repente, a prefeitura faz um contrato emergencial de quatro meses, tendo quase três milhões de reais para que o lixo seja depositado nessa área. Essa é uma história mal contada. Campina Grande, o povo tem o direito de saber a verdade. Nós vamos continuar investigando. As portas estão fechadas, que a gente estranha profundamente, que a gente não possa ter acesso. Mas essa história está muito mal contada e nós vamos continuar investigando. Na verdade, a sensação que a gente tem é que há muita podridão. Não no lixo, necessariamente, mas nessas transações que envolvem o lixo de Campina Grande. É preciso que a gente fique atento. Esse evento tem esse objetivo, de chamar a atenção do porto de Campina Grande, que é quem sustenta essa cidade com a sua carga pesada de imposto, para que a gente não possa aceitar que mecanismo como esse possa ser feito, até porque no próximo ano tem uma eleição e, quem sabe, esse dinheiro não vai ser usado nas eleições.